Etiópia é um país que fascina, único no mundo por suas impressionantes construções talhadas na rocha, com paisagens espetaculares e de uma rica e singular cultura. Onde estão algumas das maravilhas construídas pelo ser humano? É um dos poucos países africanos não colonizados. Por isso, conseguiu preservar suas tradições e costume ao longo dos anos. Linguagem, religião e arquitetura sobreviveram na Etiópia sem influência colonial por séculos. É um país com uma diversidade étnica incomparável. Uma multiplicidade de comunidades, cada uma com um tipo de cultura única, está distribuída pelas diversas regiões etíopes. Além disso, é um território repleto de parques nacionais. Com uma variedade de paisagens e territórios extremos. Fique comigo para conhecer como é a Etiópia e seu povo, porque é um país único no mundo, os lugares que você não pode perder, como se vive no país e muito mais. A Etiópia é um dos países mais antigos do mundo, com um território que se manteve por milênios. Na antiguidade, foi o centro do reino de Axum, em que os monarcas alegavam ser descendentes dos reis de Israel, incluindo Davi e Salomão. Mais tarde, por volta do ano 1000, o império de Axum foi destruído pela dinastia Zagwe, em que a capital era Lalibela. Por volta do ano 1270, a dinastia Salomônica foi restaurada com o Yekuno Amlak, dando início ao império etíope ou Abyssinia. Nos esforços de colonização europeia, a Etiópia conseguiu permanecer independente. Em 1896, a Itália sucumbiu ante a Etiópia na Batalha de Adwar. Foi um momento histórico, a primeira vez que uma nação africana derrotava uma potência europeia. Mais tarde, em 1935, a Itália tentou novamente ocupar a Etiópia e conseguiu conquistar Adzabeba. Depois da invasão de Mussolini, o monarca Haile Selassie se exilou no Reino Unido. Mas a resistência etíope continuou e as forças italianas foram expulsas em 1941. O último governante da dinastia Salomônica e império etíope foi o imperador Selassie, que reinou até 1974, quando a monarquia foi abolida e o país se tornou uma república popular. 2. Existem várias razões que explicam que a Etiópia seja um país não colonizado. A geografia de seu território é difícil de invadir. Com montanhas altas, terrenos acidentados e desertos extremamente áridos e com altas temperaturas. Por outro lado, durante a era do repartimento da África, a Etiópia era liderada pelo imperador Menelik II. É dito que ele era um líder forte que conseguiu unificar diversas regiões do país e fortalecer o exército, vencendo em batalha-chave contra a Itália. Embora a Etiópia seja um país com grande diversidade étnica e cultural, a identidade nacional compartilhada e a coesão social desempenharam um papel na resistência ao colonialismo. 3. Etiópia, oficialmente República Democrática Federal da Etiópia, está localizada no chifre da África, uma península no nordeste do continente. Está rodeada por vários países, fazendo fronteira com a Eritreia ao norte, de Djibouti e Somália ao leste, Sudão e Sudão do Sul ao oeste e Quênia ao sul. Não tem saída para o mar desde que a Eritreia conquistou sua independência em 1993. É um dos países mais povoados da África e um dos maiores em termos de superfície terrestre. A geografia Etiópia é tão variada que diferentes regiões parecem diferentes países. No norte e centro, as altas e frias montanhas. Na fronteira com Eritreia e Djibouti, as regiões desérticas e quentes. A característica geográfica etíope que mais se destaca é o Grande Vale do Rift. Se trata de uma gigantesca falha geológica que atravessa a Etiópia de nordeste a sudoeste. É a causa da atividade vulcânica e sísmica que existe no país. Nas terras altas da Etiópia estão as montanhas Simeon e as montanhas Bale. E existem vários rios importantes, principalmente o Nilo Azul, que se origina no Lago Tana, o maior lago do país. Em cada uma dessas zonas habitam diferentes espécies de animais, algumas únicas desse território. 4. O sistema político etíope é uma república democrática federal, com uma organização territorial dividida em estados regionais e cidades com estatuto especial. Uma delas sendo Adzabeba, a capital etíope. Devido à variedade étnica do país, esses estados foram escolhidos com base em critérios étnicos. Ou seja, os maiores grupos étnicos têm sua própria região e estado. Algumas dessas regiões-estados são o estado regional somali, a região Afar, a região de Oromia, a região de Amara e a região de Tigray. 5. Existem cerca de 80 grupos étnicos distintos que habitam a Etiópia. Os mais numerosos são os Oromo, Amara, Somali, Tigrínia, Sidama, Welaita, Wadia, Afar, entre muitos outros com menor população. Existem cinco idiomas oficiais, Oromo, Amarico, Somali, Tigrínia e Afar, embora de longe os mais falados sejam o Amarico e o Oromo. O sistema de escrita etíope é o giz ou Amarico, que é um dos mais antigos ainda em uso. Os Oromo, o maior grupo étnico, estão localizados no centro-sul da Etiópia. São pastores, agricultores, comerciantes de produtos com café ou trabalhadores nas grandes cidades. Os Amara, o segundo maior grupo étnico, são predominantemente agricultores, mas também tem uma longa história na administração governamental. Durante muitos séculos, tiveram uma grande influência na cultura do país, incluindo a adoção do cristianismo ortodoxo etíope. Os somales vivem na região da Somália, no leste da Etiópia. Muitos são pastores nômades ou seminômades que ganham a vida com a criação de cabras e camelos, embora também existam agricultores. Os Tigre ou Tigrinia vivem no norte, acima dos Amara. Geralmente são agricultores, cultivando cereais e leguminosas nas terras altas. Como você vai ver, essa região é conhecida por suas igrejas incomuns e esculpidas na rocha. Os Zafar chamam a atenção por viverem nas áreas mais áridas e inóspitas da Etiópia. Ao longo dos séculos, desenvolveram técnicas de adaptação ao ambiente extremamente quente do deserto de Danakil. Tem características físicas distintas que os diferenciam de outros grupos étnicos. São predominantemente pastores nômades, com um estilo de vida focado na criação e cuidado de gado, como camelos, cabras e ovelhas. A religião mais praticada entre os Afar é o Islã, combinado com práticas e crenças ancestrais. Na cultura Afar, os laços familiares e de clãs são fundamentais. A sociedade está organizada em clãs patrilineares, com cada indivíduo devendo lealdade ao seu clã. Conflitos muitas vezes são resolvidos por meio de sistemas tradicionais de meditação e justiça. Os homens são responsáveis pelo cuidado do gado e pela proteção da família e do clã. Enquanto isso, as mulheres realizam a maior parte do trabalho doméstico, a criação dos filhos e o cuidado dos idosos. Alguns dos grupos étnicos minoritários da Etiópia vivem no Vale do Omo, no sudoeste do país, com o rio Omo cruzando savanas e florestas. Esse rio é a fonte de vida para muitas dessas tribos, fornecendo a elas água e solo para a agricultura e pecuária. Um desses grupos étnicos do Vale do Omo são os Hummer. É uma comunidade agrícola e pecuária que vive da criação de gado, como cabras e ovelhas. Esses animais não só fornecem a eles leite e carne, mas também têm um significado social. Para os membros Hummer, a quantidade de gado que alguém possui é um indicador de riqueza e status social. Um dos rituais Hummer mais importantes é a cerimônia do salto do touro ou o Kulibula. Esse rito de passagem para os jovens envolve ele caminhar sem cair sobre uma fila de touros. Se passar no teste com sucesso, ele é reconhecido como um homem e considerado pronto para se casar e começar sua própria família. Algo notável é a aparência das mulheres Hummer, que têm um penteado característico, decorado com argila vermelha, e usam colares e pulseiras de cobre. Os homens costumam optar por diversos estilos. Alguns raspam completamente a cabeça e usam um tipo de felpo. Outros raspam parcialmente, deixando crescer uma ilha de cabelo. Os caros, que também habitam no Vale do Omo, se distinguem pelas pinturas brancas que usam no rosto e no corpo. Assim como outros grupos dessa área dependem da agricultura, cultivando sorgo, milho e feijão nas terras ao longo do rio. Para cerimônias e rituais importantes, se adornam com tinta branca, realizando intricados desenhos na pele. Uma arte corporal que serve como forma de expressão e para simbolizar o status social. As mulheres caro costumam usar brincos, joias e cicatrizes decorativas chamadas de escarificações, que são consideradas marcas de beleza e bravura. 8. Outra etnia desse vale são os Mursi. Conhecidos pela prática de modificação corporal, particularmente a inserção de pratos de argila nos lábios inferiores das mulheres. Os homens Mursi praticam o Donga, um ritual de duelo em que jovens do gênero masculino lutam com varas longas para resolver disputas ou estabelecer status dentro da comunidade. Também se destaca na região o grupo étnico dos Bana, em que os homens jovens têm a tradição de andar em pernas de pau. Faziam isso tradicionalmente para evitar serem atacados por animais selvagens, embora atualmente seja um passatempo para crianças e adolescentes. Os arbores são apenas alguns milhares em população. Praticam a agricultura de subsistência e a criação de gado. Os homens podem se casar com até quatro mulheres, com casamentos arranjados. Acreditam em um ser supremo a quem chama de Wok. Um dos traços dessa tribo é a sua espiritualidade. A lenda conta que em uma ocasião, um demônio os atacou, mas sobreviveram, e seus líderes saíram fortalecidos. Os anciãos são muito respeitados e desempenham um papel importante na tomada de decisões da comunidade. Se trata de uma enorme fratura geológica que começa no sudoeste da África, em Moçambique, e vai até o Mar Vermelho. Começou a se formar há milhões de anos, mas hoje em dia continua a crescer tanto em comprimento quanto em largura. Com o passar dos milênios, a placa tectônica Somali vai se separar da Africana e vai formar um novo subcontinente. A faixa do rift que percorre a Etiópia se destaca pela sua vastidão, contendo diversos lagos, cada um com um ecossistema singular. O lago Zilway, por exemplo, é conhecido por suas abundantes aves aquáticas, enquanto o lago Abjata se destaca pelos seus flamingos. É no grande vale do rift não muito longe de Addis Abeba, onde foi encontrada Lucy, um dos fósseis de hominídeos mais antigos e completos já descobertos, com cerca de 3 milhões de anos. Por isso é dito que a Etiópia é o berço da humanidade. Lucy, nome dado porque os paleoantropólogos ouviam a canção dos Beatles Lucy in the Sky with Diamonds, ao encontrá-la, era uma fêmea da espécie Australopithecus afarensis, que caminhava ereta e era capaz de escalar com seus longos braços. 10. No norte da Etiópia, encontramos uma maravilha geológica, a Depressão de Danakil, uma das áreas mais baixas e quentes da Terra. Às vezes o clima se torna extremamente quente e o terreno é inóspito, recebendo poucas precipitações durante o ano. É uma zona geologicamente dinâmica, onde três placas tectônicas estão se separando entre si, resultando em uma paisagem de lava ardente, fontes de enxofre e lagos ácidos. O Herta Ali, localizado no deserto de Danakil, é um dos poucos vulcões no mundo com um lago de lava quase permanente. Tem estado ativo desde 1906, o que o torna um dos lagos de lava mais duradouros do planeta. É um espetáculo natural fascinante, especialmente à noite, quando a lava ilumina o céu com um brilho vermelho. Outra maravilha geológica na Depressão de Danakil é a cratera vulcânica Dallal. Como sua paisagem, poderia servir para filmar um filme de ficção científica, com montes de enxofre, poças de sal e formações minerais coloridas. Essa região da Etiópia é reconhecida como uma das de maior atividade tectônica no planeta, localizada na confluência trilateral das placas tectônicas de Núbia, Somália e Arábia. Seu espectro de cores brilhantes, que varia do branco ao verde, ao amarelo e ao vermelho, é devido às reações químicas de suas águas termais com os minerais do solo. Danakil também é o lar de um campo de geyseres, com formas e cores surpreendentes. E de imensas planícies salgadas. Segundo a lenda, essa zona era rica em ouro, mas os deuses castigaram os habitantes, transformando o ouro em sal. Durante séculos, os trabalhadores têm extraído sal do solo, cortando-o em blocos. Para depois transportá-los em longas caravanas de camelos. Apesar das altas temperaturas e da escassez de água, os trabalhadores vivem e trabalham aqui durante a temporada de extração. Essa tradição permanece viva hoje em dia, mas é cada vez menos comum, já que estradas foram construídas para transportar o sal com caminhões. 11. Ao sul de Danakil, mas ainda no norte da Etiópia, fica Lalibela. É uma cidade com igrejas surpreendentes esculpidas na rocha. Depois de Axum, é o segundo centro espiritual mais relevante do país. O rei que dá nome a Lalibela, Jebre Mesquiel Lalibela, quis construir uma segunda Jerusalém depois dos muçulmanos conquistarem a Terra Santa. Por isso e pelo ambiente repleto de peregrinos, orações e atmosfera bíblica, Lalibela é chamada de a Segunda Jerusalém. É um importante centro da fé cristã ortodoxa etíope. Durante as festividades como o Natal e a Epifania, milhares de peregrinos de todo o país se reúnem em Lalibela para orar e cantar. Nessa cidade existem 11 igrejas construídas no século XII durante o reinado do rei Lalibela, que, segundo a lenda, recebeu a ajuda de anjos. São igrejas monolíticas esculpidas diretamente em rochas vulcânicas sólidas. Acredita-se que foram talhadas com ferramentas muito básicas, como martelos e cinzés. Estão conectadas por uma série de túneis e passagens subterrâneas. Alguns monges e eremitas vivem em pequenas células esculpidas nas rochas ao redor das igrejas. Uma dessas igrejas é Biot-Georgias, ou Igreja de São Jorge. Muitos a veem como uma das criações humanas mais prodigiosas. Para construí-la, grandes quantidades de rochas foram removidas. Hoje em dia, continua sendo um local importante de peregrinação, especialmente na celebração do Teen Cat. Mas vamos ver outras que são igualmente surpreendentes. Essa é Biot-Amanoel, que possivelmente foi uma capela real. A seguir temos Biot-Maskel, ou Casa da Cruz. Essa é Biot-Aba-Líbanos. E essa outra é Biot-Gogota-Mikael. 12. Axum é a capital religiosa da Igreja Ortodoxa da Etiópia, o centro do antigo reino de Axum. Essa cidade é conhecida por seus enormes obeliscos, que seriam os locais dos túmulos dos antigos governantes do Império. Acredita-se que o maior deles, o obelisco de Axum, foi uma das estruturas monolíticas mais altas da Antiguidade. Um dos lugares mais intrigantes da Etiópia está em Axum. Se trata da Igreja de Santa Maria de Sião. Segundo a Igreja Ortodoxa Etíope, em uma capela adjacente ao edifício principal, está a Arca da Aliança, que guarda as tábuas dos Dez Mandamentos. Teria chegado a quase 3 mil anos, custodiada por sua sucessão de monges até hoje. É dito que a rainha de Sabá, uma rainha rica mencionada na Bíblia e no Corão, viajou de Axum a Jerusalém para visitar o rei Salomão. Ao retornar a Axum, a rainha teve um filho, Melenic, que na idade adulta viajaria a Jerusalém para encontrar Salomão, seu suposto pai. Melenic voltou com um grupo de nobres israelitas, que levaram a Arca de Jerusalém. Quando Melenic descobriu, acreditou que era vontade de Deus que a relíquia ficasse com ele, já que o poder da Arca não destruiu seus acompanhantes. Ninguém pode ver a Arca, exceto o Sumo Sacerdote, que nomeia um sucessor em seu leito de morte. Os etíopes da região estão dispostos a defendê-la com suas vidas, algo demonstrado na Guerra de Tigre. 13. Axum está localizada na região de Tigre, onde existe uma série de enigmáticas igrejas escavadas na montanha, construídas há séculos. De todas, a mais impressionante é a Buna Yemata. Acredite ou não, está situada nesse penhasco íngreme. É uma das igrejas mais inacessíveis do mundo. É chamada assim por causa de Abuna Yemata, um sacerdote do século V que, segundo a lenda, construiu a igreja depois de escalar o penhasco. Só é acessível por uma subida arriscada por trilhas estreitas à beira do abismo. As paredes e o teto da igreja estão cobertos por pinturas do século XV. Ilustram episódios bíblicos e representações de santos. As tumbas de vários santos e monges podem ser encontradas perto da igreja. Próxima à Abuna Yemata está Daniel Korkor, situada solitariamente no topo de outro penhasco. Aqui se tem vistas das paisagens montanhosas de Tigre. O isolamento da igreja e as dificuldades para chegar a ela são considerados por alguns como um teste de fé. Assim como em outros mosteiros, é possível encontrar eremitas ou monges vivendo nas proximidades. Dedicando suas vidas à oração e meditação. O interior da igreja está decorado com afrescos de santos. Mais ao norte, perto da fronteira com Eritreia, está Debre Dammel. Um mosteiro em que só se pode chegar ou descer usando uma corda ancorada na parede de rocha. Segundo a tradição, a corda foi baixada por Deus para ajudar Abuna Aregawe, o fundador do mosteiro, para chegar ao topo. Os monges em Debre Dammel vivem uma vida simples e austera, em pequenas celas e cavernas ao redor do mosteiro. A lenda diz que esses monges foram os primeiros a domesticar a abelha do mel na Etiópia. 14. Também no norte Etíope, estão as cataratas do Nilo Azul. A cortina de água lança uma nuvem de gotas no ar, o que dá origem ao seu nome local, Tisabé, que significa Fumaça do Nilo. O Nilo Azul, que começa no Lago Tana, é um dos dois principais afluentes do rio Nilo, sendo outro o Nilo Branco, que se origina no Lago Vitória. O Lago Tana é o maior da Etiópia, formado por atividade vulcânica há milhares de anos. Aqui, os locais navegam em seus barcos construídos com papiro, arriscando suas vidas, já que em certas áreas do lago existem hipopótamos, o mamífero mais mortal da África. 15. Na região Etíope de Anhara, continuando no norte, estão as montanhas Simeon. Aqui se situa Hasdashan, o pico mais elevado da Etiópia e um dos mais altos da África. Algumas espécies de animais ameaçadas de extinção têm seu habitat nessa área. Uma delas é o lobo etíope, semelhante ao coiote, mas com cabeça mais longa e estreita, e pelagem avermelhada e branca. É um dos canídeos mais raros do mundo. Sua população é composta só por algumas centenas de indivíduos. Outra espécie ameaçada dessa região é a cabra montesa da Etiópia, endêmica do país. Também vivem nas montanhas Simeon os macacos gelada. Diferente de muitos outros primatas, os geladas passam a maior parte do seu dia no solo, ao invés de passarem nas árvores. Para se protegerem de predadores como hienos ou leopardos, podem dormir em penhascos. Eles se diferenciam dos babuínos pela pele colorida em seu peito. Assim como outras espécies de primatas, formam grupos de pequeno tamanho com o macho, várias fêmeas e suas crias. Atualmente não são considerados em perigos de extinção, mas a população tem diminuído rapidamente devido à perda de habitat e a caça. Atualmente é a maior metrópole e a capital da Etiópia, situada nas terras altas centrais do país. Como centro financeiro, cultural e administrativo da Etiópia, está entre as capitais mais altas do mundo. Um dos lugares mais importantes de Addis Abeba é o Museu Nacional da Etiópia, onde se encontra o esqueleto fossilizado de Lucy. Outro lugar icônico é o mercado, um dos maiores mercados da África, onde se pode encontrar desde artesanato local e textas, até alimentos frescos e especiarias. Também existe a Catedral da Santíssima Trindade, que foi construída para comemorar a libertação da ocupação italiana. É o segundo lugar de oração mais importante da Etiópia, depois da Igreja de Santa Maria de Sião, em Axum. A leste de Addis Abeba está a cidade de Arar, conhecida como a Cidade Murada do Islã, que se destaca pelo seu centro histórico, cercado por uma muralha defensiva. Dentro das muralhas existe um labirinto de ruas estreitas e de paralelepípedos com numerosas casas de estilo árabe e mesquitas históricas. Em Arar, existe uma estranha tradição desde os anos 60, alimentar hienas selvagens. Começou a ser praticada quando um fazendeiro da área decidiu alimentá-las para que não comessem seu gado, e assim tem se mantido até os dias atuais, embora hoje seja por motivos turísticos. Alguns desses homens etíopes dão nomes às hienas, e falam com elas de uma mistura de inglês e oromo, dando a elas comida com a boca para tornar a atividade mais espetacular. 18. Outra cidade histórica etíope é Gondar, próxima às montanhas Simeon, que no passado foi capital do Império Etíope. É conhecida como a Cidade dos Castelos, já que nela se encontram várias dessas construções. Um lugar imperdível é a cidade de Fazio Geber, uma fortaleza construída no século XVII, que conta com uma série de castelos, residências reais e pátios, todos cercados por muros altos. O castelo principal, ou Palácio de Facílidas, é uma obra-prima da arquitetura da época. 19. Alguns dos parques nacionais etíopes estão na área do Vale do Homo, como o Parque Nacional Mago, o primeiro dos parques nacionais do país. É um dos últimos refúgios de vida selvagem na Etiópia para espécies ameaçadas. Os habitats no parque variam desde as savanas de Acácias até as florestas de galeria ao longo dos rios, permitindo uma grande biodiversidade. Aqui habitam leões, leopardos, hipopótamos, búfalos, cheetahs, girafas, hienas, cães selvagens, crocodilos do Nilo, zebras, elefantes, entre muitas outras espécies. Outro é o Parque Nacional de Netizar, que se caracteriza por parte do seu território estar coberto de lagos. Nesse parque no trecho noroeste do Lago Chamo, há uma área conhecida como Crocodile Market, onde se reúnem centenas de crocodilos do Nilo para tomar sol. Até o século XIX, os elefantes eram comuns em grande parte da Etiópia e estavam distribuídos por todo o país, exceto no norte. Infelizmente, sua população sofreu um forte declínio, impulsionado pela caça ilegal para obter marfim e pelo desaparecimento do seu habitat. Atualmente, só existem elefantes em 5 ou 6 áreas do país, então eles poderiam desaparecer se medidas urgentes não forem tomadas. 20. O ano na Etiópia dura 13 meses. 12 meses de 30 dias cada um e um mês adicional, que tem 5 dias em um ano normal e 6 em um ano bissexto. O ano novo etíope, ou Enkutatash, é celebrado no dia 1 de Meskeren, que é 11 de setembro no calendário gregoriano, ou 12 de setembro em anos bissextos. Pode ser celebrado ao ar livre, já que coincide com o final da estação chuvosa e o começo da primavera na Etiópia. As crianças costumam ir de porta em porta cantando músicas e oferecendo buquês de flores. Em troca, recebem um pequeno presente, como dinheiro ou pão. Além disso, o ano etíope está quase 8 anos atrás do resto do mundo, o que se deve ao fato de que a igreja etíope calcula o ano do nascimento de Cristo de forma diferente. 21. O que mais causa confusão nos estrangeiros quando vão viver na Etiópia é o sistema de medição do tempo. Enquanto no resto do mundo um dia tem 24 horas, na Etiópia um dia é dividido em dois ciclos de 12. Um ciclo diurno desde o amanhecer até o anoitecer, e um ciclo noturno desde o anoitecer até o amanhecer. Quando amanhece, um etíope diz que é 1 da manhã. E quando anoitece, que é 1 da noite. Isso faz sentido, já que a Etiópia está muito próxima do Equador, então as horas de luz são consistentes ao longo do ano. O dia com luz solar costuma ser de 12 horas, e a noite com escuridão também são 12 horas. Em qualquer época do ano amanhece e anoitece nas mesmas horas. Se fossem 7 da manhã no relógio ocidental, na Etiópia eles diriam que é a hora 1 do dia, porque já passou uma hora desde que o dia deles começou. O mesmo acontece quando o sol se põe. Se fossem 7 da noite para um país ocidental, na Etiópia diriam que é a hora 1 da noite. 22, a religião mais praticada na Etiópia, incluindo pessoas de todos os grupos étnicos, é o cristianismo ortodoxo etíope. Segundo a tradição, o cristianismo foi introduzido no século IV, com a chegada ao reino de Axum de um missionário chamado Frumentius, que falava grego e que converteu o rei Ezana. Através desse encontro, o cristianismo começou a se difundir na região. Esse cristianismo ortodoxo desenvolveu suas próprias tradições ao longo dos séculos, combinando elementos do Antigo Testamento, a tradição judaica e os ensinamentos do Novo Testamento. Se destaca pela sua devoção aos santos locais, a figuras bíblicas e por suas cerimônias religiosas. Por sua parte, a chegada do islamismo remonta ao ano 615, quando o profeta Maomé enviou um grupo de seus seguidores para buscar refúgio no reino de Axum. Entretanto, foi a partir do século XI que o islamismo começou a se propagar mais amplamente na região. 23. As celebrações do cristianismo etíope são muito diferentes das de outros países onde essa religião é praticada. O Tinket é um dia importante para os cristãos ortodoxos etíopes. Se trata da celebração da Epifania, o batismo de Jesus no Rio Jordão. Não só comemora o batismo de Jesus, mas também é uma celebração da renovação e da purificação. É visto como uma oportunidade para revitalizar o espírito e reafirmar os fundamentos da crença cristã. Celebra-se no dia 19 de janeiro, que no calendário etíope é o décimo dia de Ter. A celebração do Tinket começa no dia anterior, conhecido como Keterah. As réplicas da Arca da Aliança, chamadas Tabots, são levadas em procissão pelos sacerdotes sob grandes guarda-sóis coloridos, seguidos pela multidão de fiéis. No dia do Tinket é quando ocorre a recriação do batismo. Antes do amanhecer, as pessoas se reúnem em turno da água onde a procissão foi realizada. Um sacerdote de alta patente realiza a bênção da água. Em seguida, a água é aspergida sobre os fiéis. Alguns deles mergulham para simbolizar seu próprio batismo e purificação. 24. Outra festa religiosa é o Natal, chamado Jena, celebrado no dia em que Jesus nasceu. Para a igreja ortodoxa etíope, esse dia é 29 de Tazas no seu calendário, o que equivale a 7 de janeiro no calendário gregoriano ocidental. Os cristãos ortodoxos etíopes têm que fazer jejum durante 43 dias, conhecido como Tzomi Nebiat, ou o jejum dos profetas. Não se pode comer carne nem beber álcool. 25. Da Etiópia vem alguns dos melhores corredores de longa distância da história, que normalmente são de três grupos étnicos. Os Oromo, os Amara e os Tigre. A explicação para os atletas etíopes serem tão resistentes é que essas etnias vêm das terras altas do país. Viver e treinar em altitudes elevadas produz adaptações fisiológicas naturais que melhoram a resistência. Por outro lado, na Etiópia, correr faz parte da vida de algumas comunidades rurais. As crianças dessas áreas podem ter que correr longas distâncias desde uma idade precoce para ir à escola, o que desenvolve a resistência aeróbica. 26. Além de cristãos e muçulmanos, na Etiópia existem judeus chamados Beta Israel, que se acredita terem chegado ao país desde o Egito durante o Êxodo, ou depois da destruição do primeiro templo de Jerusalém. No meio do século XX, começaram a emigrar da Etiópia para Israel, onde a maioria vive atualmente, sendo reconhecidos pelo Estado Israelense desde 1975. 25 como judeus autênticos. 27. Uma curiosa tradição etíope que pode causar estranheza em gringos é o Gurushar. Na Etiópia, é comum comer com as mãos e compartilhar uma grande bandeja comum. Durante uma refeição, um Etiópia pode pegar um pedaço de íngera, que é um tipo de pão achatado, usá-lo para pegar um pouco de comida e depois colocá-lo na boca de outra pessoa. Esse ato é chamado Gurusha, em que o tamanho pode ser indicativo do nível de respeito que se tem pela outra pessoa. Um Gurusha maior pode ser interpretado como um sinal de maior afeto. Enquanto isso, rejeitar um Gurusha pode ser visto como ofensivo, já que é considerado um gesto amistoso. 28. A poligamia na Etiópia foi abolida, embora na realidade exista uma pequena porcentagem de comunidades que a praticam. Segundo a lei, o casamento deve ser entre duas pessoas. No entanto, leis religiosas são reconhecidas se ambas as partes são seguidoras da mesma tradição ou religião. É mais comum entre os grupos étnicos Afar e Somali. Enquanto é menos comum entre os Amara e Tigre. Além disso, algumas interpretações do Islã permitem a poligamia, embora isso esteja sujeito a variações e debates. Em todo caso, essa prática está diminuindo, particularmente em áreas urbanas e entre as gerações mais jovens. 29. O movimento Rastafari, que começou na Jamaica nos anos 30, tem fortes conexões com a Etiópia. Os Rastafaris consideram Haile Selassie, em que o nome era Rastafari antes de se tornar imperador, uma figura divina. Ele era venerado como Messias prometido que libertaria a raça negra, uma crença baseada na suposta descendência de Selassie da rainha de Sabá e do rei Salomão. Apesar de Salassie ter negado ser o Messias, os Rastas continuam acreditando que ele é um mensageiro de Deus. Na teologia Rastafari, a Etiópia é considerada a Sião prometida. 30. O paraíso na terra. É vista como o lugar de onde vêm as pessoas de ascendência africana e para onde finalmente devem retornar. 30. A Etiópia é o país de origem do café. Segundo a lenda, um dia um pastor etíope chamado Calder notou que suas cabras se comportavam de maneira estranha, pulando de forma agitada. Ele pensou que a causa poderia ser um pequeno arbusto com frutos vermelhos. Então, provou eles, que ao sentir os mesmos efeitos, correu para contar a sua esposa e depois a alguns monjas, que com o tempo se acostumaram a consumir as frutas para se concentrar melhor em suas meditações. O café etíope é cultivado em diferentes regiões do país, cada uma com características únicas em termos de altitude, clima e solo. É o produto etíope mais produzido e mais exportado. O processo tradicional de sua preparação é uma experiência cultural etíope, a cerimônia do café. Os grãos são torrados em uma pequena panela de barro e depois moídos à mão com um pilão. O café é preparado em um pote de barro chamado jebena e é servido em pequenas xícaras. 31. Vamos falar da comida tradicional da Etiópia. O dorowate é considerado o prato nacional etíope. É um ensopado picante de frango, cozido lentamente com uma mistura de especiarias, como berberi ou niterkibé. É servido com íngera e às vezes acompanhado de ovos cozidos. O kitful é carne crua de boi picada e temperada com especiarias e manteiga, servido com íngera e condimentado com uma mistura picante de especiarias chamada mitmita. O tibs é um prato com carne de boi ou de cordeiro, que é refogado com cebola, pimentões e especiarias, podendo ser picante ou suave, servido com íngera, vegetais ou saladas. O shiro é uma pasta espessa semelhante ao humus, feita de farinha de leguminosas, como lentilhas ou grão-de-bico, misturada com especiarias e óleo, podendo incluir carne ou vegetais. 32. A vida na Etiópia depende de cada grupo étnico e do nível de renda, embora grande parte da população viva em áreas rurais. É comum para os etíopes viverem em habitações e localidades humildes. As famílias costumam ter como propriedades vacas, cabras, camelos e outros tipos de gado. A vida em geral é econômica, embora os veículos sejam muito caros, devido aos altos impostos de importação. A Etiópia está situada em latitudes tropicais, então nas áreas do país com baixa elevação existem altas temperaturas, mas nas áreas altas o clima é mais temperado. De setembro a fevereiro existe uma longa estação seca, seguida por uma estação chuvosa curta em março e abril. Em maio costuma fazer calor e existem poucas chuvas, e em junho, julho e agosto existe outra estação chuvosa, dessa vez longa. As temperaturas mais baixas costumam ser entre dezembro e janeiro, e as mais altas entre março e maio. 33. A Etiópia é uma das economias de crescimento mais rápido no mundo. Isso se deve principalmente a sua forte atividade agrícola, seu setor de serviços em crescimento e um impulso cada vez maior na indústria manufatureira. No entanto, apesar desse crescimento, parte de sua população ainda vive em condições de pobreza. A agricultura é o pilar principal da economia etíope, com o cultivo de cereais, leguminosas, vegetais e frutas, juntamente com a criação de gado. O café se destaca como um item vital de exportação na Etiópia, junto com as leguminosas e as culturas oleaginosas. Nos últimos anos, a indústria têxtil etíope experimentou um alto crescimento e se transformou em um setor-chave, favorecida pela mão de obra acessível e uma série de estímulos fornecidos pelo governo. Grandes marcas internacionais estabeleceram fábricas no país, produzindo têxteis e vestuário para exportação. Além disso, o turismo tem experimentado um crescimento significativo, com um aumento no número de visitantes atraídos pela rica história, cultura e paisagens naturais. 34. O exército etíope é um dos mais poderosos da África e um dos mais antigos do mundo, com suas origens remontando ao primeiro milênio antes de Cristo. 35. Ele existiu em várias formas ao longo da história, desde os tempos do Império de Axum até o moderno exército profissional que é hoje. Seu tamanho se deve em parte à população relativamente grande do país e à sua localização em uma região propensa a conflitos. 35. Se destaca sua vitória na Batalha de Adwa, em 1896, contra os italianos, durante a Primeira Guerra Ítalo-Etíope, o que permitiu à Etiópia manter sua independência durante o reparto da África. 36. Dada a topografia montanhosa da Etiópia, seu exército desenvolveu uma notável capacidade para lutar em altitudes elevadas, algo evidente durante a guerra entre Etiópia e Eritreia, onde o terreno montanhoso foi um fator importante. Ao longo dos anos, ele tem sido um elemento influente nos conflitos internos do país, incluindo o da região de Tigre. 35. Se você for à Etiópia como viajante, existem várias formas de comportamento, costumes etíopes e dicas que são valiosos conhecer. 36. Uma saudação típica são três beijos em cada bochecha, tanto para homens quanto para mulheres, embora possam ser quatro ou cinco se você não tiver visto a outra pessoa por um longo tempo. 36. É preferível que você não dirija. 37. É um país com uma alta taxa de acidentes de trânsito. 37. É aconselhável aprender algumas palavras em Amárico, já que os etíopes vão agradecer e você vai despertar simpatia. 38. Selan é olá. 39. Amezeg Nálehu é obrigado. 40. E Kirta é por favor. 41. Endetner é como você está. 41. Se interagir com famílias etíopes com filhos, um presente pode fazer com que se lembrem de você carinhosamente por muito tempo. 42. Não é necessário ter um guia local para visitar o país, mas é de grande ajuda, especialmente para pessoas que têm pouca experiência em viajar. 42. Não critique o país ou comente algo com conotação negativa. 42. Porque isso pode ofender. 43. Evite falar sobre questões políticas relacionadas às tensões entre as diferentes etnias ou temas religiosas. 44. Se você quiser se interessar por alguém, pergunte de qual região ele é ou como estão seus filhos, mas evite dar conselhos diretos e não pergunte de que etnia ele é. 45. Também evite reclamações ou elevações de seus filhos. 45. Com comida e bebida, é preciso ser muito prudente. 46. Não beba água que não esteja engarrafada e coma alimentos bem cozidos. 47. Se possível, não coma saladas ou vegetais lavados com água não potável. 47. Não tire foto das pessoas sem perguntar, porque pode ser considerado rude ou ofensivo. 47. Em geral, para turistas é um país seguro. 48. Mas é necessário tomar medidas básicas de segurança, como não carregar objetos de valor e não aparentar ter muito dinheiro. 48. Dependendo de quando você viaja, é possível que algumas regiões do país estejam em conflito ou sejam perigosas. 48. Por isso, é importante se informar com antecedência. 48. O conflito mais recente é a Guerra de Tigre. 49. A região de Tigre, liderada pela Frente de Libertação do Povo de Tigre, 49. Entrou em um conflito com o governo federal etíope, 49. Acusando-o de acumular muito poder e discriminar o povo Tigre. 49. Isso causou uma grande crise humanitária, 50. Com centenas de milhares de mortos, denúncias de abusos aos direitos humanos e deslocamentos massivos de pessoas. 50. Depois de uma série de negociações com a Frente de Libertação de Tigre, a Etiópia declarou uma trégua humanitária indefinida. 51. No entanto, as tensões podem ressurgir. 51. Em resumo, esse país é verdadeiramente fascinante. 51. Um caldeirão de culturas e tradições ancestrais, 52. De paisagens belas e de uma história tão antiga quanto a própria humanidade. 52. Vamos embora com um senso de espanto pela sua beleza e diversidade, 52. E com a intenção de voltar a falar sobre esse canto extraordinário da África. 53. Até breve! 53.